Estamos aqui em Taibon. Acabamos de conseguir com o padre, Dom Mário, os documentos. Olha só, seria bom ver a valle. Sim, mas se você vê, se você vê bem. Que burto tempo você tem levado! Não, você tem um dia comigo, você tem um dia com um fiole e disse que tem uma boa jornada. Se você vê, se você vê, se você vê, se você vê aqui, se você vê, me toca a torre. A me é o aéreo que faz mal, é muito longo, 12 horas. Oh, não é isso aí? Com a Itália, não, qual é a... TAPI, TAPI, Portugal. Porque é falida a dita, aquela de prima. Sim, a Varigui, a Varigui. Quebrou. Sim, sim, com ela é andada duas ou três vezes à Brasília com um fiole que estava lá. Você ainda tem dialeto bastante? Minha mãe, minha sogera. Estou aqui com os 24 anos, da sua casa. Estava todos juntos. Mas sempre de acordo. Graças a Deus. Se não não esteja lá. Que sozinhos da vira. Essa é a minha casa. Uma bela. Proprio bela. Sou só, però. Sou só. Não tem uma serra. Não tem uma serra. Não. Ninguém. Beate quem é só. Vai. 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 Vai, vai. Listo. Vai. Vai.